Foi, 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 queira Hoje, deu pontapés na cara daqueles que duvidaram Quando o meu sonho riram-se, não acreditaram Foi preciso crescer, parecei muito, mas eu A meça não aconteceu, foi porque Nod morreu Olhas-me de lado como se mal tivesse em mim É porque literalmente não sabes de onde eu vim A luta constante é na luz a escuridão Pergunta-me o Fakim porque é que o mundo é cão Rasteja quente em garra, luta que encara Fica quente em faro, veja-se que resiste a padas na cara Não quero abrandar, deixa-me correr Cair, levantar na vida, sobrevisa quem sabe nadar Hoje perco o luto e venço Esta é a verdade, é para quem vai aprendendo Com sorriso na rua, alagro, mas em casa Com 99 e por fim, mesmo com tudo isso não basta Vou viver, tentar, luto ao comum enquanto eu Fazer, sonhar, moldar, errar, lutar Mas é tu uma luz que me encandeia Dá-me a força para levantar a autoestima Mandar tudo a recuperar, também o novo dia Por isso que estou aqui a compor dessas linhas Memórias não me faltam, as coisas que fiz As coisas que quis, vivi, revi e aprendi E é assim que vou seguindo em frente Não demais atares, mas sim por ser diferente Mesmo assim me julgas preocupado com aquilo que eu faço Nem reparaste no tamanho dos meus passos Enquanto dou-se pedingos cada algo melhor Me amparo, montando cada peça no meu puzzle e avanço Portanto deixa-me lutar, deixa-me sangrar enquanto respirar Só quero sentir brilhar, tocar, mostrar O que eu tenho aqui para conquistar Só assim eu vou vencer e mudar Viver Viver Tentar Lutar Enquanto eu Fazer, sonhar, moldar, errar, lutar Viver Tentar Fazer, sonhar, moldar, errar, lutar Viver Viver Tentar Fazer, sonhar, moldar, errar, lutar Viver Tentar Fazer, sonhar, rudar, errar, lutar Amém.